e salve 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 né todos aí do meu canal minha galerinha nirvana tag então minha galera hoje eu tô vestido aqui minha galera né com o maior orgulho né com a camisa aqui ó show de bola né que muita gente aí que tem criança tem adolescente tem gente de idade que às vezes né minha galera não sabe o que significa essas bandeiras essas paradas que o avaquinho lança né minha galera ou avaquinho qualquer tipo de de terno de jogos né que às vezes lança essas coisas e as pessoas não sabem o avaquinho minha galera já tinha lançado eu não me recordo o ano né eu não sei se foi ano retrasado eu não sei né direito né para quem não me conhece sabe aí que eu jogo avaquinho já praticamente já vou fazer cinco anos na minha conta principal né essa conta aqui eu criei ou melhor né consertando o que eu falei essa conta aqui que é do nirvana tag é uma conta que eu ganhei né minha galera eu ganhei ela acho que foi não sei se eu me engano foi o level 51 ou foi o level 50 eu não me recordo né então me presentearam com essa conta e eu quis deixar ela exclusiva né minha galera para o canal né porque como vocês podem ver o nome do canal nirvana tag é o nome da conta então eu uso essa conta aqui exclusiva né minha galera para o canal então é por isso que ela não tem assim ela tem mais alguns itens raros na na personagem dela feminina do que na masculina porque porque a dona da conta não era homem né minha galera era mulher então você sabe quando a pessoa joga no personagem mulher às vezes a pessoa adquire mais item feminino do que item masculino então é por isso que muita gente me pergunta se eu tenho vários itens várias paradas que 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 entrou na loja que já saiu que veio na caixa então nessa conta que infelizmente ela não tem quase item assim masculino e tem raro só algumas coisas raras na na parte feminina ok minha galera é e os itens raros as paradas assim de 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 conjunto onde eu tenho todos né porque eu sou um colecionador independente que eu vou usar ou não vou usar eu tenho eu gosto de colecionar todos os conjuntos que é na minha conta principal para vocês estão chegando agora de paraquedas se inscrevendo no meu canal e não me conhece completamente então é muito bom frisar essa essas coisas que às vezes as pessoas não sabem para quem já é já antigo no meu canal já conhece né já tá por dentro mas para os jogadores novos as pessoas novas que estão me adicionando agora me seguindo tanto no meu insta como aqui no meu canal então eu gosto de prisar essas coisas então eu dividi as contas né a conta do canal adicionam todos e a minha conta principal minha galera eu não tô adicionando ninguém né então é mais uso exclusivo para gravar os conjuntos de animação quando eu quero gravar nela essas paradas ainda tem algumas pessoas lá alguns amigos né e tal que eu deixei lá mas infelizmente eu não tô adicionando ninguém eu tô mais removendo pessoas que estão lá que já não joga muito tempo né e enfim né eu já expliquei isso praticamente quase em todos os vídeos ok então lá na minha conta principal minha galera abordando esse assunto é quando o avó aqui lançou né que foi as roupas lgbt né para quem não sabe são gays travesti essas paradas todas é lésbica e tal eu comprei né a coleção toda daquelas roupas né que as roupinhas colorida que lançou até o papel do infinit né que eu que eu procurei para ver se o avó aqui tinha lançado o plano de fundo né ele não lançou né eu já que ele lançou as roupas né que trans eu acharia também que ele tinha que ter lançado o plano de fundo como lançou para o orgulho lgbt né minha galera qual lançou duas duas vezes o plano de fundo tanto no infinit que eu vou estar mostrando aqui pra vocês ó vou estar mostrando aquele lançou tanto no infinit né que vocês podem ver aqui ó vou mostrar aqui para vocês ó tanto lançou no infinit da venda do orgulho aí ó tá vendo lgbt lançou no infinit como lançou também o plano de fundo que eu acho que nessa conta que eu não tenho eu não comprei né igual eu falei para vocês eu comprei na minha outra ó tá vendo como lançou aqui né mais do infelizmente do do orgulho trans ele não lançou não sei se um dia aí o avó aqui possa vir também lançar né minha galera aí eu ia achar que ia ficar muito top mas só em ele ter lançado as roupas eu já achei legal né lançou a camisa tanto para o homem como para a mulher lançou a bolsa né lançou também a pintura facial com as bandeirinha lançou o short eu até botei aqui na máquina para fazer tá vendo lançou o short eu vou estar mostrando aqui na loja então muita gente estava me perguntando a respeito disso eu achei muito top né minha galera aqui ó lançou a camisa lançou a bandeirinha que também eu tenho a bandeirinha ó eu também tenho uma bandeirinha lá bandeirinha do orgulho trans tá vendo eu achei isso muito legal né muito top essa iniciativa aqui do do avó aqui ó a bandeirinha que linda eu não eu não comprei minha galera porque eu vou botar tudo para fazer na máquina tanto aqui como na minha conta principal com certeza eu vou ter todos esses itens beleza minha galera então achei muito top eu tenho também essa camisa que essa camisa também muito top ó que legal né também tem da mulher ó que linda essa camisa ficou até bonitinho né essa camisa acho que eu vou ficar com essa muito top tá vendo ali o short então eu achei muito lindo demais minha galera eu amei parabéns aí povo aqui né onde ele tá sempre respeitando todas as pessoas melhor independente do sexo e da sua opção sexual que você você eu achei lindo isso né as pessoas que 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 são trans gays lésbica o que for como se identifica minha galera deve ter bastante orgulho de os jogos né minha galera respeitar e trazer isso para dentro do do game as pessoas devem se sentir muito orgulhosos né independente né minha galera dos preconceitos ou não que as pessoas têm acho que todos têm que respeitar independente né minha galera do que a pessoa é né então tá de parabéns eu gostei demais e lançou também aqui o sul no modo feminino também lançou a bolsinha que legal lançou aquilo ali o que a brusa ficou tipo um vestidinho para as meninas bandeira então lançou também a bandeirinha no rosto olha lançou o short que a menina pode fazer você pode também comprar vocês que são casais né que eu vi muitas fotos no insta né minha galera as pessoas na causa na luta né e e se vestiram todo mundo assim eu achei muito bonito que eu vi isso no insta eu gostei demais aonde tem o macacão tem as paradas todas então eu gostei demais o avaquinho aí mais uma vez tá de parabéns beleza amiga então era esse assunto aí que eu queria falar com vocês onde muita gente tava me perguntando a respeito né eu achei lógico né nota 10 aí né prova aqui né tanto ele lançou esse ano para causa e trans né transgênero né que eu acho que muita gente sabe muita gente que não sabe são aquelas pessoas que não se identifica com sexo no qual nasce né minha galera então o nome são transgênero né então essa bandeirinha aí o avaquinho quis né lançar esses termos tudo em a respeito das pessoas transgênero e aquela outra que são coloridinha né são orgulho LGBT independente né de você ser gay transgênero e lésbica o que for né que aquelas coloridinha né que também teve aí o concurso de moda onde você tava aí adquirindo várias coisas né só que o concurso já passou né eu acho que foi essa semana aí que teve do orgulho para você se vestir todo coloridinho e participar aí do do orgulho né que eu achei também bem legal beleza então igual eu falei o avaquinho tá de parabéns beleza minha galera então o vídeo era isso foco mais para eu falar sobre essa causa aí que o avaquinho criou né e eu com certeza vou aprovar né minha galera e achei nota 10 achei maravilhoso né e vamos ter orgulho e vamos aprender minha galera a respeitar todo mundo igual né porque eu sei que tem muita gente aí que tem muito preconceito né minha galera muita nossa senhora muita gente tem vários YouTube aí que são transgênero né que grava que eu não vou citar nomes porque fica uma coisa bem eu não vou dizer chata né minha galera mas às vezes é pessoas que assim eu não sei o nome da vez que são inglês às vezes o nome é normal mas não vem o caso mas eu sei que aí tem muita pessoa que eu também sigo que são transgênero né e deve ter o maior orgulho aí que o avaquinho lançou nessas roupinhas essa causa para dentro do do game né e muita gente não respeita né galera mas é bom que as pessoas não vivem de gosto muita gente vive feliz da forma que é e ponto e se identifica ok então é isso quem gostou não esquece de deixar aquele joinha se você quer o de paraquedas no meu canal seja bem vindo se você não é inscrito aí se inscreve para conhecer um pouco do meu conteúdo né da minha história onde agora eu voltei com os vlogs né que quando eu criei o canal sempre eu fazia alguns vlogzinho e tal aí eu parei agora eu tô voltando aí ao criar os vlogs para vocês me conhecer um pouco na minha história só clicar na playlist quem não quiser ficar procurando vídeo por vídeo criei a playlist que já é a respeito sobre isso você clica ali na playlist você vai ver ali tudo bonitinho vlogs coisas relacionado ao avaquinho coisa relacionado e voa o pk e tal e quem não conhece também minha galera né para deixar aqui bem claro meu canal secundário que tá aí na minha playlist de canais ou logo aí embaixo você clica aí e vai lá se inscrever no meu canal secundário que vai ser um canal também bem legal onde eu vou sempre tá postando alguns jogos diferentes e também fazendo alguns tipos de vlogs eu vou sempre tá jogando lá inclusive já tem um lá onde eu tava mostrando meu mascotes né lá com interagindo com duas pessoas bem legais e especiais beleza quem não viu esse vídeo aí de vlog lá eu contesta no aplicativo de gravação ao vivo vai lá e daquela moralzinha beleza tamo junto e até o próximo vídeo